Passamos ao item de número 13, processo número 48500-0120-2011-81. Recurso administrativo interposto pela empresa paranaense de participações SA, EPP, em face do despacho número 4780 de 2011, emitido pela SGH, que não concedeu o reenquadramento de usina hidrelétrica para PCH do aproveitamento Martelo, situado em um rio Parecis, no estado de Mato Grosso. Bem como não concedeu registro para desenvolvimento de projeto básico de PCH do referido ao aproveitamento. Relatou o diretor André Peptoni da Nóbrega, informo que há pedido de sustentação oral. O despacho 962, de 10 de dezembro de 2003, aprovou os estudos de inventário hidrelétrico de trecho do rio Arinos, a montante da confluência com o rio Mestre Falcão, este excluído dos estudos, e seus afluentes, rio Patos, rio Claro e rio Parecis, todos localizados na bacia ideográfica do rio Tapajós, no estado do Mato Grosso, apresentados pela Leme Engenharia. Tais estudos identificaram o potencial total de 194,50 MW, distribuído em oito aproveitamentos, dentre os oito AUHE Martelos, no rio Parecis, com potência de 12,50 MW, e área do reservatório de 12,11 km², sendo a queda bruta de 19 metros. Em 25 de fevereiro de 2011, a empresa paranaense de participações, EPP, protocolou solicitação para enquadramento e aproveitamento da HE Martelo, com o PCH, nos termos da resolução 652, de 2003, e demandou registro para a elaboração do projeto básico. Em 4 de abril de 2011, mediante o ofício 1161, a SGH solicitou à interessada, no caso EPP, que apresentasse estudos mais completos, que comprovassem o reenquadramento do aproveitamento como PCH, e fixou o prazo do envio desses estudos até 29 de abril de 2011. Ressalta-se que a interessada protocolou tais estudos em 26 de abril de 2011. Em 9 de dezembro de 2011, a SGH emitiu a nota técnica 576, na qual avaliou a solicitação feita pela EPP, e concluiu que o aproveitamento não oferece condições para ser enquadrado com o PCH, já que os estudos aduzidos pelo agente não dispunham de informações suficientes que permitisse a análise conclusiva. Por conseguinte, a SGH proferiu o despacho 4.780, de dezembro de 2011, o qual não conheceu o reenquadramento de UHE para PCH relativo ao aproveitamento martelo, bem como não concedeu o registro para desenvolvimento de projeto básico, devido ao não atendimento ao disposto no art. 4º da Resolução 652, de 2003. Em 2 de janeiro de 2012, e resignada com a decisão da área técnica, a EPP protocolizou o recurso administrativo, requerendo a reconsideração da decisão do despacho 4.780. A recorrente, senhores diretores, sustenta, em síntese, que a não existência de conclusão técnica que fundamente a decisão da SGH, o fato de a SGH não lastrear a decisão na aferição do critério ambiental e decidir pelo não enquadramento do aproveitamento martelo a partir de cenário inconclusivo, O fato de o item 11 da nota técnica contestada da SGH apontar a necessidade de revisão do projeto e, no item número 13, a nota técnica aponta como justificativa para o indeferimento a prudência para conservar as características do aproveitamento martelo nos moldes do inventário aprovado pelo despacho 9652, de 2003. E também aponta a empresa que o detalhamento que comprova o aumento de 4 metros na queda bruta foi corretamente apresentado, o que indicaria a redução da área alagada do empreendimento. A recorrente juntou ao seu recurso manifestação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a SEMA do Mato Grosso, um ofício da SEMA, datado de 19 de dezembro de 2011, o qual informa o órgão ambiental que o barramento da AGH martelo não será licenciado pela Secretaria, visto que os impactos a serem gerados pelo barramento previsto acarratará um profundo desequilíbrio socioambiental de proporções irreversíveis. A geração de energia é pequena em relação à área inundada, tornando inviável a AGH proposta, tanto ambientalmente como socioeconomicamente. Assim dispôs o órgão ambiental do Estado. E aí, em 25 de janeiro de 2012, a SGH, em juízo de reconsideração, emitiu a nota técnica nº 53, na qual avaliou o pedido de reconsideração interposto pela recorrente em face do despacho 4.780, de 2011, opinando pela manutenção integral da decisão nele contida. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo Sr. Érico Henrique Garcia de Brito, consultor da empresa Paranaense de Participações S.A. Primeiramente, boa tarde ao diretor relator, demais diretores da ANEL, ao Sr. Procurador, Sr. Secretário de Substituto, e também os técnicos da SGH, claro. E também os demais presentes aqui na reunião ordinária da ANEL. O objeto... Desculpe. A presente sustentação tem como objeto apresentar aos Srs. Diretores que a nota técnica nº 536, de 2011, que substanciou a decisão proferida pelo despacho 4.780, de 2011, deixou de considerar uma questão das mais relevantes na formação de sua decisão sobre o aproveitamento ótimo, que é o critério ambiental. Dessa forma, acabou por não anuir ao pedido de registro para desenvolvimento de projeto com menor área alagada, consequentemente, com menor impacto ambiental, comparativamente ao enquadramento como usina hidrelétrica. Aos fatos. Bem, como foi já relatado pelo diretor, o estudo de inventário do Rio Arinos identificou oito aproveitamentos, dentre os quais a OHE Martelo, potência de 12.5 megawatts, área de reservatório superior a 12 quilômetros, e queda bruta de 19 metros. Por critério de potência, sim, seria uma PCH. Mas PCH, nos termos da resolução 652, deve-se também ver a área de reservatório, e no caso, a área de reservatório de 12.11 quilômetros quadrados supera aquela que nós atingimos quando aplicamos a inequação prevista no artigo 4º da resolução 652, de 2003. Bem, em 25 de fevereiro de 2011, a EPP protocolizou o pedido para desenvolvimento da PCH Martelo nos moldes da resolução 343, de 2008. Sim, se ela estava pedindo enquadramento como PCH, ela obedeceu aos moldes da resolução que estabelece enquadramento para a PCH, se não para o HS. Acompanhada de relatório técnico subsidiando o enquadramento como PCH. A nota técnica 109, 2009, que estabelece os critérios para pleitos envolvendo o H é com potência inferior a 30 mega. Em obediência a essa nota técnica, que é uma nota técnica que a SGH emitiu em 2009 para casos como esse, inclusive ela cita exemplos, nós vamos ver mais para frente alguns casos que ela disciplina. Esse novo arranjo apresentado pela EPP tem como finalidade aprimorar o projeto identificado e, sobretudo, ocasionar o menor impacto ambiental comparativamente ao seu enquadramento como o HE, conforme as diretrizes do órgão ambiental do Estado. Já adianto que a manifestação do órgão ambiental ela foi provocada a se manifestar. Mas o próprio aproveitamento como PCH já seguia diretrizes do órgão ambiental, que era a SEMA, de Mato Grosso. Então, o que foi apresentado foi a redução da área de reservatório, e aqui a gente está falando de cerca de 30%, elevação na queda bruta de 4 metros e aumento na potência instalada. Por meio do ofício SGH citado, foram solicitados estudos complementares que comprovassem o enquadramento como PCH. Nesse interim, a empresa Novo Norte Energia, não vamos nos confundir com a outra Norte Energia, solicitou um registro para desenvolvimento de projeto básico de o HE nos termos da Resolução 412, de 2010. Tempestivamente, a IPP apresentou os estudos que evidenciam que a alteração do enquadramento de o HE para PCH baseia-se no critério de tamanho de reservatório. O artigo 4º, a Resolução 652. Essa alteração representa a redução da área do reservatório em virtude do deslocamento do eixo do barramento de cerca de 1.900 metros a montante. Diminuição da cota de juzante de 306 para 302 metros, que é o acréscimo de 4 metros na queda bruta, e aumento de potência de 12,5 megawatts para 15 megawatts. Então, aplicando esses dados da inequação presente no artigo 4º, a gente chega num limite de cerca de 9,4 km² para o reservatório. Esse novo arranjo apresenta 8,31 km², o que levaria o aproveitamento a ser enquadrado como PCH. Todavia, o despacho 4.780 decidiu pela não concessão de enquadramento de o HE para PCH e comunicou a não concessão do registro para desenvolvimento de projeto básico. Da decisão, a IPP interpôs recursos, juntando a peça manifestação da Secretaria SEMA, informando que o barramento não será licenciado na modalidade de o HE, uma vez que a geração é pequena em relação à área inundada, tornando-a inviável tanto ambientalmente como socioeconomicamente. Agora, vamos às considerações. Inicialmente, cabe citar a orientação emanada pela SGH-ANEL por meio da nota técnica 109, que estabelece o critério para pleitos envolvendo reenquadramentos de o HE com potência inferior a 30 megawatts. Primeiro, eu gostaria de citar uma parte que eu não coloquei textualmente, mas em que seu item 12, SGH, ela estabelece que o seu objetivo com essa nota técnica, definindo esses critérios, é justamente evitar manipulações de empreendimentos que de o HE querem ser enquadrados por PCH, apenas com mudança de projetos para fazer enquadramento. Eu quero deixar entender aqui que não foi essa a intenção do agente. Eu, então, colo um trecho, o item 15, que fala que um dos objetivos primordiais de um estudo de inventário, se não principal, é a participação, é a partição de quedas dentro do conceito do aproveitamento ótimo. Mas a nova proposta de partição de queda deve, obrigatoriamente, contemplar aproveitamentos mais atrativos, tanto do ponto de vista econômico-energético, quanto do sócio-ambiental. O item acima, que faz menção também à nota técnica 169 de 2008, deixa claro que dentro do conceito de aproveitamento ótimo, a nova partição de queda deve contemplar aproveitamentos mais atrativos, tanto do ponto de vista econômico-energético, quanto do sócio-ambiental. Um exemplo, conforme também traz o item 17, seria a detecção diária do reservatório inferior à apresentada no inventário, o que levaria a seu enquadramento como PCH. No entanto, conforme o item 12 da nota técnica 536 de 2011, aquela que subsidiou ao despacho, a SGH concluiu que não se pode afirmar que a área do reservatório seja inferior a 9,42 km², que seria o limite, e nem o acréscimo de 4 metros de queda bruta, de modo que a martela pudesse ser enquadrada como PCH. E o item 13, o seguinte, aponta como justificativa para o indeferimento do pleito, prudência para conservar as características do aproveitamento do martelo nos moldes do inventário. Como nós vimos, o aproveitamento aprovado nos termos do inventário é o que causa maior área de alagamento e maiores impactos socioambientais. Apresentá-lo nas condições do inventário seria contrariar a orientação prevista na nota técnica 109, que é o mais atrativo, tanto economicamente, socioambientalmente. Gostaria de reiterar também que o agente elaborou todos os serviços e estudos de acordo com as diretrizes da ANEL em suas versões mais atuais. E que a prudência por parte da SGH ANEL demandaria maior detalhamento técnico e diálogo para fins de deliberação sobre o pedido, tal também como preconiza citada a nota técnica 109, 2009. No entanto, nos termos de sua conclusão, SGH afirma que não possui elementos que permitam uma definição conclusiva e só poderia ser avaliado na etapa de análise do projeto básico de UHE nos termos da resolução 412 de 2010, que é justamente aqui de UHS. E por fim, recomenda que não seja concedido registro para a interessada e que ela apresente a abertura de um novo processo, ao passo que encaminhe os autos da empresa concorrente para concessão de registro para desenvolvimento de projeto básico de UHE. Ao se pautar em elementos estritamente técnicos, a nota técnica não aprofundou a análise dos benefícios do enquadramento da UHE sob o ponto de vista ambiental. Esse benefício decorre da diminuição de 4 metros, com redução na área dialogada de cerca de 30%, reduzindo os impactos ambientais, supressão da vegetação, assoreamento do rio, conservação de espécies, dentre vários outros. Em resposta a uma carta que foi provocada pela EPP, o órgão ambiental se manifestou dizendo que não aceitaria que o empreendimento que alagasse 12 quilômetros para uma energia tão pequena fosse autorizado. que é inviável com essas características. Assim sendo, tem-se que a EPP apresentou o pedido de enquadramento conforme a orientação da nota técnica e nos termos da resolução 343, que reza enquadramento de PCHs. Diminuição de área alagada em 31% leva o empreendimento a ser considerado como PCH nos termos da 652. Por prudência, a SGH decidiu não anuir ao pedido e recomendou que a EPP apresente novo pedido nos termos da 412, ou seja, como HE. Adicionalmente, a SGH encaminhou autos de outra interessada para registro para desenvolvimento de projeto básico de OHE. Adicionalmente, a SEMA informou que o aproveitamento não será licenciado na modalidade de OHE, visto dos impactos e desequilíbrios socioambientais. Logo, a alternativa com redução de área de reservatório mostra-se como um aproveitamento ótimo por representar maior atratividade socioambiental e econômico-energética no caso. Então, considerando os fatos e considerações, assim com aquilo que é apresentado no recurso e anexo, vimos solicitar que, na qualidade de instância recursal, diretoria decida pela reconsideração das decisões e que seja anuído o pedido de registro ativo para a elaboração do projeto básico da PCH Martelo. Muito obrigado, desculpe pelo tempo ultrapassado. Obrigado. Procuradoria. Conforme se depreende, as discussões recursais, preponderantemente de ordem técnica, não havendo questões jurídicas a suscitar uma análise específica da Procuradoria, de forma que destaco a presunção de legitimidade do despacho recorrido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso por tempestivo. Inicialmente, ressalta-se a ausência de concorrentes com registrativo para o HE Martelo, no Rio Paracis, no estado do Mato Grosso. Isso aqui foi encaminhado pela assessoria e consultado a SGH. Mas eu vejo que aqui da tribuna foi dito que tem um registrativo para a empresa Novo Norte. Ou seja, confere, não tem registrativo para desenvolvimento como o HE. Ok. Quanto à alegação de que não existe conclusão técnica que fundamente a decisão, a SGH verificou nos relatórios a menção ao uso de uma aerorrestituição com fotos na escala 1 para 25 mil e restituição com curvas de nível de 5 e 5 metros. Em nenhum momento, contudo, foram citados os pontos de apoio utilizados em campo, bem como faltam o relatório da aerotriangulação e o cálculo padrão de exatidão cartográfica, o PEC. Com relação ao transporte de coordenadas, a SGH identificou o equívoco no transporte altimétrico, pois a recorrente mediu incorretamente a altura do equipamento do pilar geodésico SAT-91-210. Com a determinação incorreta da altitude para o marco denominado Base Rio Alegre, o erro apresentado é superior a 1 metro. Esse marco foi utilizado como referência para os demais pontos de apoio, ou seja, compromete todo o estudo. Não obstante a recorrente tenha relatado o uso do MAP-GEO 2004 para determinação da altitude ortométrica, a SGH não identificou planilha ou qualquer outro documento que comprovasse a utilização desse modelo de compensação geoidal. Ressalta-se que a falha identificada no transporte de coordenadas não ocorre com frequência. Segundo assinalado na nota técnica 53-2012, tal valor de antena proporciona um achatamento do terreno e, consequentemente, esse erro altimétrico ocasionaria a diminuição da área do reservatório, o que poderia resultar na caracterização incorreta do aproveitamento como PCH. Srs. diretores, a nota técnica 53-2012 apontou ainda falhas no relatório descritivo dos serviços de geodésia de topografia e nos serviços de restituição aerofotogramétrica. Adicionalmente, a SGH verificou, dentre várias imperfeições constatadas nos estudos, que os desenhos não atendem ao padrão cartográfico estabelecido pelo Decreto-Lei 8.9.817.84 e também pela NBR 1577-2009. Nesse sentido, os argumentos de que a inconsistência e a incompletude dos dados e dos estudos apresentados devem ser solucionados com a realização de mais estudos e complementações não procedem. Já houve duas oportunidades para que a recorrente tentasse provar seu pleito e ambas foram frustradas por não conseguirem demonstrar seu ponto de vista. Conforme a nota técnica 109-2009, para que seja feito o reenquadramento da UHE para a PCH nos termos da legislação vigente, o relatório apresentado pelo pleiteante deve ser conclusivo e abrangente, não foi o que ocorreu no caso, conforme demonstram os autos. Quanto à observação da reclamante acerca do fato de a decisão da SGH não ter sido lastreada no critério ambiental, constata-se que a principal questão em disputa é a necessidade de prova em contexto de que o empreendimento em exame tem características técnicas de PCH. A questão ambiental envolvida só poderia ser tecnicamente avaliada pelo órgão ambiental competente em momento posterior. Em que pese a manifestação da SEMA, pelo ofício já dito aqui da tribuna, frisa-se que o aproveitamento em questão possui características de UHE nos termos da resolução 652 de 2003, com potência inferior a 50 MW. Dessa forma, qualquer interessado, inclusive a recorrente, poderá solicitar o registro para a realização do projeto básico da UHE nos moldes da 412 de 2003, conforme foi comunicado à empresa pelo ofício 4097-2011. Então, mais uma vez, não existe registro aqui nem para a UHE, nem para a PCH. Não tem nada recepcionado, o eixo está disponível. Na fase de projeto básico de UHE, poderão ser apresentados elementos mais detalhados, tanto de cartografia, como de soluções de arranjo que possam caracterizar melhor o aproveitamento e, com isso, avaliar melhor as características físicas do aproveitamento. Os estudos cartográficos e topográficos referentes à adequação do projeto básico do aproveitamento martelo não permitem a validação da área do reservatório e o seu enquadramento como PCH, tal como o pleiteado. O relatório enviado pela reclamante apresentou inconsistências superiores a um metro na determinação altimétrica. Ao se lastrear nos dados enviados, não se pode afirmar que a área do reservatório seja igual ou inferior a 8,3 km², conforme a afirmação da recorrente, nem que seja igual ou inferior a 9,3 km², condição para que o aproveitamento hidrelétrico martelo seja enquadrado como PCH nos termos da Resolução 652 de 2003. Haja vista que não foram apresentadas provas incontestáveis que pudessem sustentar a mudança de enquadramento, conclui-se que o eixo da OH é martelo, portanto, deve manter-se aberto ao registro para todos os interessados que desejem desenvolver esse aproveitamento nos termos da Resolução 412 de 2010. Adicionalmente, depreende-se dos autos que os estudos de inventário hidrelétrico do texto do Rio Arinos, objeto do despacho 962 de 2003, eles foram aprovados há mais de oito anos, tendo sido identificado apenas o aproveitamento da HE martelo. Ao se considerar que não existe registro ativo para elaboração de estudos do aproveitamento discutido, no caso, a usina martelo, em vez de solicitar o reenquadramento desse aproveitamento para a PCH, entende-se que o mais adequado ao caso seria que eventuais interessados solicitassem a revisão do estudo de inventário hidrelétrico do Rio Arinos, aprovado pelo despacho 962 de 2003, no que se refere ao trecho do Rio Paracis, a fim de torná-lo plenamente aderente ao conceito de aproveitamento ótimo do potencial hidroenergético da bacia hidrográfica. Por último, senhores diretores, faz-se necessário promover a avaliação sobre a pertinência e atualidade dos critérios para o enquadramento de aproveitamento hidrelétrico na condição de PCH estabelecido na resolução 652 de 9 de dezembro de 2003. No contexto atual, a otimização de aproveitamentos hidrelétricos, muitos dos quais inviabilizados pelas regras atuais, sugere a atualização dos estudos que embasaram a edição da resolução supra, mormente, quanto à preponderância de aproveitamentos de baixa queda em detrimento de aproveitamentos que possuem quedas maiores ou, ainda, aproveitamento com vazões elevadas em vez de aproveitamento com vazões reduzidas. Nesse esteio, também não se pode ouvidar situações análogas ao caso concreto nas quais o empreendedor procura justificar o enquadramento de UHE em PCH em razão de restrições ambientais. Nesse sentido, seria oportuno se estudar a viabilidade de se incorporar algumas condicionantes ambientais dentro dos critérios definidores de PCH. Ressalta-se que o comando normativo anterior à resolução 652 de 2003 previa a possibilidade de um empreendimento que não atendesse à condição da área máxima inundada ser também enquadrado na condição de PCH, desde que é deliberado pela diretoria da ANEL, com base em parecer técnico que contemplasse, entre outros, aspectos econômicos, socioambientais, bem como as especificidades regionais. A novidade trazida pela resolução 652 de 2003 consistiu em precisar os critérios a serem adotados no caso de solicitação para enquadramento dos empreendimentos com área inundada superior a 3 km², afastando desse modo subjetivismos indesejáveis. No entanto, não se pode perder de vista que as diretrizes então fixadas pela resolução 394 de 98, foi a que antecedeu a 652, quanto aos critérios a serem observados pela diretoria da ANEL na apreciação de pleitos visando enquadramento de empreendimentos na condição de PCH, eles permanecem atuais. O que não se tem certeza atualmente é se a especificação clara e sem ambiguidades consubstanciadas na regra estabelecida em 2003 ainda contemplam de modo adequado os aspectos técnicos, econômicos e socioambientais vigentes. Em remate, julgo oportuno que a Superintendência de Regulação do Serviço da Geração em conjunto com a SGH avalie e proponha aprimoramentos à resolução 652 de 2003 de modo a contemplar os critérios já existentes para o enquadramento de aproveitamento hidrelétrico na condição de PCH. Passo a leitura do dispositivo de voto com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-001120-2011 dígito 81 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa paranaense de participações a EPP em face da decisão contida no despacho 4780 que não concedeu o reenquadramento aproveitamento H Martelo como PCH bem como não concedeu o respectivo registro para o desenvolvimento do projeto básico para no mérito negar-lhe provimento. Na oportunidade senhores diretores determino que a SRG coordene com apoio da SGH a avaliação da pertinência e da atualidade dos critérios existentes para o enquadramento de aproveitamento hidrelétrico na condição de PCH e proponha no prazo de 60 dias aprimoramentos à resolução 652 de 2003. E antes de passar a palavra quero fazer dois comentários. Aqui o texto está diferente do projetado conversei com o superintendente da área que achou adequado o prazo de 60 dias pretende fazer uma consulta interna e depois consolidar o resultado e assim a proposta de abrir uma audiência pública em novembro. E fazer dois comentários da apresentação da tribuna primeiro o segundo slide apresentado onde se questiona o intitulado objeto onde se questiona a definição do aproveitamento ótimo. A definição do aproveitamento ótimo ela se dá no inventário e não na análise do projeto básico como é o que se almeja. Então ao apresentar o projeto básico se fosse o HA seria viabilidade aqui está sendo apresentado um projeto básico procura-se trazer a discussão do aproveitamento ótimo. Não é nesse momento de acordo com o nosso regulamento que se define o aproveitamento ótimo. O aproveitamento ótimo ele é definido no estudo de inventário. E mais dois slides à frente questiona-se que a superintendência não acatou o pedido de registro para o projeto básico. e agiu correto a superintendência. Se a gente tem um despacho aqui aprovado indicando que o aproveitamento tem características de o HE a superintendência de fato não pode acatar recepcionar um projeto básico que é correlato ao desenvolvimento de uma PCH. Então de fato é isso mesmo se o nosso regramento diz que é o HE tem que se apresentar um estudo de viabilidade não um projeto básico. Não se restam dúvidas diante do que foi apresentado aqui na tribuna que há problemas ambientais que exigem o reposicionamento desse empreendimento mas me parece que o caminho mais adequado para se promover essas alterações é a realização de um estudo de reinventário desse trecho e não essa discussão no momento da aprovação da apresentação do projeto básico. Seriam essas considerações. em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator de que decidiu por conhecida com administrativa interposto pela empresa paranaense de participações EPP e faz decisão contida no despacho 4780 de 2011 que não concedeu o reencadramento do aproveitamento AHE martelo como PCH bem como não concedeu o respectivo registro desenvolvimento do projeto básico para numérito negado e provimento e ainda determinar a ECRG que com o apoio da SGH avalia a pertinência e atualidade dos critérios existentes para enquadramento de aproveitamento dos hidraletos na condição de PCH e propõe num prazo de 60 dias no aprimoramento da resolução 652 de 2003